Eu gosto muito de a gente estar falando no WhatsApp antes de começar o podcast, antes de vir para cá, de tudo que a gente pode tirar de aprendizado e trazer para a vida real, sabe? E isso que o Rafa falou, da gente justamente, eu pego um processo, cara, eu não sei como fazer, mas eu assumo o que eu não sei, e eu falo, beleza, me dá 15 dias, né? Então, cara, eu trabalho com consultorias e mentorias. Então, assim, eu não vou saber exatamente todos os casos ou resolver todos os problemas do meu cliente. Então, tem diferentes clientes, desde o cara que está endividado até o cara que, cara, tem alguns milhões para investir. E eu tenho que saber me adaptar a cada realidade para cada momento. Então, o cara vem com um problema que eu tenho que, primeiro, ter um... ouvir bem a história dele, entender aquela situação e falar assim, cara, hoje eu não sei como você vai resolver, mas me dá 24 horas, às vezes, dependendo do caso, me dá dois dias aqui. Cara, que eu vou virar aqueles dois dias para tentar achar a melhor solução para ele. Então, acho que esse é um ponto de não travar. Eu acho que a trava, e aí é uma opinião pessoal, a trava, ela muitas vezes vem pelo medo de você dizer que você não sabe. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de falar para o cara, isso aqui eu não sei, mas eu vou aprender. Isso aqui eu não tenho conhecimento, mas eu vou buscar. E hoje a gente tem uma grande facilidade que é, cara, que é a internet, que é o acesso a diversas informações. Lógico, tem muita informação equivocada, mas você não tem só a internet, mas você tem pontos de contato de pessoas próximas que vão te auxiliar. Então, pegando a minha área especificamente, cara, eu tenho diversas pessoas, são especialistas em pontos diferentes, seja de empreendedorismo ou o cara que trabalha na parte de finanças. Putz, mano, você é bom nessa área aqui. Cara, eu estou com um caso assim, assim, assim. Pô, não sei como resolver. Cara, me ajuda. Pum, pum, pum. Então, acho que esse é um ponto principal para o cara sair dessa trava. Sacou? Essa trava de, pô, não sei o que fazer, não sei como fazer. Cara, assume que você não sabe, mas você vai buscar aquele conhecimento, você não vai parar aí. É, até uma lição legal e aí eu passei por isso. Desde 2018 eu trabalho em casa, né? Então, antes da pandemia eu já tinha aquela experiência de estar em casa que a galera falou, nossa, não aguento mais ficar aqui. Eu já tinha passado por isso. E, assim, eu tenho um projeto pessoal e eu consegui monetizar ele e aí um certo ponto caiu. Empreender é muito isso. É muito... Altos e baixos acontece o tempo inteiro. Então, é para a galera que está assistindo, acho que é importante saber que tem dia que você vai deitar no travesseiro e falar como que eu resolvo isso e aí você não dorme falando não, não vou conseguir. E no outro dia a solução você faz assim, você fala, nossa, você vai para outro patamar, você consegue desenvolver. Eu acho que isso é muito... É inerente do empreendedorismo mesmo, né? Acho que faz parte da veia empreendedora. Então, você tem que criar isso em você porque senão você vai estar ansioso sempre. Então, você vai gerar um problema até de saúde, né? De ansiedade, de você toda hora estar preocupado com alguma coisa, né? Então, acho que dito isso também é importante identificar que você precisa criar ali um mecanismo de segurança para você, seja um caixa, se você tem uma empresa, né? Ou seja, quem recorrer, eu gosto muito de falar, tem um mentor, por exemplo. Porque, às vezes, é o cara que vai te dar a luz naquele momento em que você, sei lá, se vê perdido, né? Hoje em dia você tem a internet que você pode procurar, às vezes, num vídeo no YouTube pode ser o seu mentor naquele momento. Mas é bom você ter uma pessoa...